Olá pessoal, hoje é meu aniversário, 4 anos de muita travessura, as duas páginas no momento. Ó, Bob lindo, gente, já deixa aí embaixo do vídeo seus parabéns pro Bob, hoje o Bob tá fazendo 4 aninhos, ó, já é 26 do 3, e eu vou mostrar pra vocês o topo do bolo, olha esse topo que a mamãezinha fez pra ele, vocês gostaram desse topo, gente? Ficou lindo, não ficou? Então, o Bob gostou, Bob, você não gostou do topo? Gostou, meu amor? Sim, mamãe, mas esse flecha tá me incomodando. Ah, Bob, olha o topo do seu bolo. Gente, coloca aí embaixo, parabéns pro Bob, que hoje tá fazendo 4 aninhos de pura travessura. Um recadinho lindo, segura. Não quer segurar não, não quer segurar tudo, né? Então, gente, ó, desejo falar muito boa bem embaixo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!